Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba. Hoje eu quero falar com vocês sobre essa questão aí do Vieto. Vou te apresentar tudo o que está acontecendo sobre esse atacante argentino que está sim no radar do São Paulo. Vou falar também sobre Marco Reus. É desse cara que eu vou falar com você, aquele metacante que joga pela esquerda do Borussia Dortmund, que sai do Borussia agora. E aí, você aceita o Reus no São Paulo ou não? Comenta comigo aí do Reus no São Paulo, beleza? Fala também sobre o Moreira, sobre o Wellington, Luiz Gustavo. Tem um vídeo bastante completo que eu separei tudo para você aqui. Então, meu amigo, minha amiga, você que está aí, cestou, né? Não, chega nesse like aí, deixa um like para dar uma moral no vídeo. Se inscreva aqui no canal também, que você é muito bem-vindo e muito bem-vindo. E eu faço muita questão de ter você por aqui comigo, nessa família que só cresce. Já somos em 128 mil familiares aqui. Sabia disso? 128 mil, 300 e pouquinho. Tamo junto. Obrigado por tudo. Quero só te lembrar antes de começar o vídeo que esse aqui é um oferecimento de PagBet. PagBet, que é uma casa de bookmaker muito legal, onde você consegue se divertir nos joguinhos, também dar os seus palpites de futebol. Se acertar, você ganha. Lá nos joguinhos, por exemplo, você tem o Aviator, que é o aviãozinho que vai subindo. Se ele explodir antes de você parar, você perdeu. Agora, se ele está subindo e você para antes dele explodir, você já ganhou, meu parceiro. Olha só, tem suporte humanizado 24 horas na PagBet. E se você se cadastrar pelo meu QR Code que você vê aí, o QR Code, ou pelo primeiro comentário fixado ali no link, você tem como depositar um real e já começar a jogar e fazer sua aposta. Um real. A partir de um real, você já está dentro do game. Top ou não é? Está tudo lá na PagBet, no primeiro comentário fixado e o QR Code. Fechou então? Na PagBet. Ganhou? Está pago. Valeu, PagBet. Tamo junto. Galera, é o seguinte, vamos lá. O Ramos Rodrigues já vai ser convocado para a seleção da Colômbia e vai se despedindo do São Paulo. Abre um espaço, então, nos cofres do São Paulo de um milhão e meio por mês a partir do momento em que ele se despedir. E isso vai casar certinho com a janela de transferências do meio do ano que basicamente já começou. Hoje só se fala de contratações e vendas. O São Paulo de Júlio Casares, a diretoria já assumiu, segundo o blog de São Paulo, que está no mercado para contratar. E que é a história do Vieto, sabe o Luciano Vieto? Luciano, 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 Luciano Vieto. Dois Lucianos no São Paulo, não lembro se é Luciano agora. Mas é o Vieto, atacante que joga no futebol árabe ali, que é um argentino, alemãozinho. Já vi alguns jogos dele, inclusive, que eu estava assistindo aí. E ó, em melhores momentos, né? Então o que acontece? O São Paulo tinha já um interesse nele desde antes. Nas últimas duas janelas de transferência, nós falamos inclusive aqui sobre o Vieto no São Paulo, que estava ainda naquele ramo da especulação, sabe? E aí o Vieto agora, ele ganha força porque ele vai ficar livre no mercado. E o São Paulo tem um interesse oficial, segundo o blog de São Paulo, de contar com o Vieto na próxima janela. Então ele ficaria livre, ele é um cara que agrada tanto a diretoria do São Paulo, quanto o técnico do São Paulo, o Zubeldia. E o Vieto também gosta do Zubeldia. É um, segundo o blog ali, foi um respeito mútuo, é uma reciprocidade verdadeira, que um gosta do outro e gostaria de trabalhar juntos. O que me pega aqui é, onde que o Vieto vai jogar no São Paulo? Se perder o, sei lá, o Luciano, vamos colocar o Vieto como um segundo atacante, cara que vem pelo meio e cai para o segundo atacante ali. Tem o Luciano, tem o próprio André Silva, sabe? Tem o próprio Lucas Moura, que é meia, mas de meia, de criação não tem nada. Aquele cara que pega a bola, rola no pivô e vai buscar na área. É um cara atacante, praticamente, o Lucas Moura. Meia nós tínhamos o Rames. Galopo, meia, duvido. Acho que o Nestor vai. Nestor é meia. Agora, pensar no resto, quem que é meia? Luciano não é. Lucas, basicamente, é um atacante. Então, fica para o São Paulo faltando meia. Quando você pensa no Vieto, se ele fizesse a meia, beleza. Ele é um cara que até faz aquele centrinho do ataque ali, meio pela meia. Mas não é o ideal. Ele jogaria mais para o ataque. E aí, eu acho que falta espaço, viu, galera? Se temos que investir dinheiro mesmo, se o São Paulo vai colocar grana, está pensando que vai se livrar de um milhão e meio por mês, que é o custo mensal do Rames. Aí, você se livra desse valor. Você vai comprar o Vieto para bater cabeça com o André Silva, Ferreirinha, Eric Caleri, o próprio Galopo. Você fica ali, Luciano. Não tem espaço. O São Paulo montou uma seleção. Essa que é a verdade. E aí, eu falo para você, vou repetir. O São Paulo montou uma seleção. Ontem, não era parâmetro para nada contra o Aguirre e Marabá. Concordo. Só que o time no papel, saiu a escalação. De André, você fala, hum, né? De André, de resto, é o Moreira, Diego Costa, o Ferraresi, monstro. Tem o Lanza, que está complicado ali. Depois, Luiz Gustavo e o Galopo com o Nestor. O time foi muito bem montado. André Silva, Eric. O time estava muito legal para você fazer uma análise. Ele era um timaço no papel. Então, o São Paulo montou dois timaços. O reserva é muito bom. Muito bom mesmo. O técnico não cansa de fazer elogios para caras do elenco. Como, por exemplo, ele tem feito elogios agora para o Juan, para o Eric. Sabe? Muitos para o Nestor, que estava ali também, é titular, mas estava ali na reserva junto com o Lucas Moura. Então, se você pensar direitinho nos times que o São Paulo montou, pensar no Vieto aqui, para mim, é uma coisa meio improvável. E acho que o São Paulo deveria se ligar um pouquinho mais, ao invés de trazer um cara que vai bater cabeça com outros jogadores. Traga um que é unanimidade, que chega para jogar. Põe a camisa e joga, sabe? Tipo assim, não precisamos de goleiro agora. Não precisamos de lateral direito. Lateral esquerdo, põe a camisa e joga. É simples assim. De meia ali, depende da situação. Tem que jogar um pouquinho mais para o lugar do Rames. Aí eu gosto. Aí eu gosto mesmo. Ó, o Wellington, ele também teve o nome dele falado pelo Zubel Dia e de uma maneira, assim, totalmente impressionante. Que é um cara raro no futebol mundial, que é um cara que o técnico pediu para ele ficar. O técnico gostaria muito que ele ficasse. E aí o técnico falou assim, estou te contentando que você fique em um dos times mais importantes e vitoriosos do mundo. Então é isso. Isso pesa para o Wellington. Acredito até que o Wellington hoje esteja mais perto da renovação com o São Paulo. O Zubel Dia, ele não chegou para a diretoria do São Paulo e falou, fique com o cara. Me traga o cara e como quero ele aqui. Ele falou mesmo com o Wellington. Falou, fica aí, cara. Olha o tamanho do time. Vamos aí. E falou para a diretoria. Eu gostaria sim. Mas ele tentou convencer o Wellington. Ele falou, eu não posso fazer nada além disso. Mas o que eu poderia fazer, eu já fiz, que eu quero muito contar com o Wellington aqui. Achei bacana a ideia. Mas assim, eu não descartaria a situação do Alexandre, não. Até porque o Alexandre tem a proposta do São Paulo. O que eu estou sabendo é que pai, irmão, querem que ele venha para o São Paulo. A proposta da Arábia nem fez cócega para o cara ficar aqui, para o cara ir para lá. Ele quer realmente ter uma boa carreira, bom fim de carreira agora. E o São Paulo é um dos times mais interessantes para o plano de futebol. É claro que se ele for para o, sei lá, Sevilha, Betis, ele pode até ganhar mais que no São Paulo. Agora no São Paulo, o plano de futebol, para ganhar uma Libertadores, para jogar um Mundial, o plano de futebol é no São Paulo. Olha o Rafinha aí, ano passado comemorando a Copa do Brasil, tocando a musiquinha. Calma que era lá. Calma, calma que ele falava. E a Copa do Brasil chegou de vez. Lembrar vocês, sou tricampeão Mundial. Foi a melhor coisa assim que poderia acontecer, acho que na carreira do Rafinha, para você encerrar a carreira. Ele não encerrou, ele estava para encerrar e está lá. Então pensar no Alexandro, nesse plano, onde o Marcelo tem jogado muita bola, onde o Rafinha o quanto aguentou, no passado jogou muita bola. Sabe, se tem jogadores mais velhos jogando muita bola aqui, o Alexandro seria um desses caras. Pega a camisa, chega e joga. E joga muito, hein? Chegaria para jogar e muito no time do São Paulo. E falando sobre esses caras todos aí, tem também aqui a situação do Lucas Moura, né? Luiz Gustavo e Lucas Moura e Moreira, eu vou tratar aqui, antes de entrar no Marco Reus, eu vou tratar aqui de uma maneira até que rápida. É assim, Moreira perto do Igor Vinícius. E aqui você sabe qual é a minha opinião sobre o Igor Vinícius. Você não sabe aqui, contexto, eu gosto muito, no contexto aqui, eu gosto muito do Igor Vinícius. Não pela parte técnica dele, mas sim porque ele é muito rápido, ele cai para cima dos marcadores, ele vai até o fundo para tentar um cruzamento. Erra muito, isso é verdade, mas sobra coragem. Sobra coragem. E eu gosto de jogador com atitude. Não gosto, por exemplo, ontem o Patrick Lanza me incomodou bastante, porque ele pegou a bola contra o Águia de Marabá em casa e tocou para trás. Muita gente falando que eu fiz uma análise errada do Galopo, que ontem jogou muito. Me perdoa. Águia de Marabá em casa perde gols sem goleiro, jogou muito o quê? Se fosse a partida que ele fez ontem contra o... O Tadieres, vai. Tá bom, se empenhou bem. Contra o Águia de Marabá tinha que ter feito mais. Então, ontem eu fiquei com o pé atrás com o futebol do Galopo, ontem, e do Patrick Lanza também achei que ficaram devendo. E o Lanza, ele falta coragem, o que sobra para o Igor Vinícius. Quando você pensa no Moreira, tá louco. Tecnicamente falando, é muito melhor que o Igor Vinícius. Não sei quem corre mais, mas o Moreira tá muito longe de ser um jogador lento. Ele é rápido também. E dá uns cruzamentos açucarados, a bola chega arredondada, aveludada. Então, o Moreira, hoje, eu acho que deveria ser titular do São Paulo. Sim, o Igor Vinícius tá ambientado, legal demais. Mas o Moreira, pelo amor de Deus, é jogador pra Europa esse moleque. E a mesma coisa eu falo do Lucas e do Luiz Gustavo. Luiz Gustavo titular imediatamente. E aqui eu tô falando titular no lugar do Pablo Maia. Tá, que eu sei que eu falo aqui, tira o Alisson, pelo amor de Deus, como tirar o Alisson? Eu falo, tira o Bobadilha. Como tirar o Bobadilha? Então, assim, nem me importa se é Bobadilha ou Alisson com o Luiz Gustavo. O Luiz Gustavo joga de terno. Luiz Gustavo quase fez um gol de placa ontem, no ângulo. Quando ele enxapa uma bola e a rosquinha chega lá. Então, assim, o Luiz Gustavo tem sido artilheiro no São Paulo. Jogador firme, cara. Elegante jogando. Sabe, grandalhão no meio campo, todo imponente ali, beligerante. Não dá pra pensar num cara desse no banco. Ele é humildão, né? Ele fala, não, tem caras na minha frente, aí eu espero minha oportunidade. Pensa não, amigão. É que é o São Paulo que importa. E o Luiz Gustavo joga mais que os outros. Então, é só isso que importa. Então, pra mim, Moreira titular do Igor Vinícius. Luiz Gustavo titular no lugar do Pablo Maia, que alguém jogue com ele lá. E o outro, o Lucas Moura. Não vou nem falar titular pro Lucas e pro Nestor, que eu sei que eles são titulares. Nestor jogou muito bem. E o Lucas Moura é um cara de outro mundo. O Lucas Moura, se não se machucar, é um cara de outra frequência, outro nível, jogando aqui no futebol brasileiro. É monstro. Monstro, sagrado. Sabe, o jeito que ele pega na bola, ele facilita as jogadas. Fica plástico, bonito de ver. É um drible igual do Ronaldinho Gaúcho, assim, em termos de facilidade. Que você fala, caramba, cara. Já passou? Sabe, o Ronaldinho Gaúcho nem olhava pro cara, já foi. É o que o Lucas tem feito aqui no futebol brasileiro. Nem olha pro cara, já foi, já passou. Você fala, agora ele vai cair, agora ele vai perder a bola. Não perde. Outra sintonia. Um jogador que veio de contusão ontem. Já chegou jogando e joga o fino da bola. Joga monstruosamente bem. Então é Lucas e mais 10, não tem jeito. O galera tá quase pra voltar também. O que eu acho que é uma ótima notícia. Mas eu quero falar agora de Marco Reus. O jogador do Borussia Dortmund no São Paulo. Você está preparado? Fala comigo aí. Ouvi. Captei. Captei a vossa mensagem, meu amado companheiro aqui do canal. Eu ia falar igual o Rolando Lero aqui. Mas vamos lá. O Marco Reus acabou o contrato dele com o Borussia Dortmund. Os patrocinadores agora, até aquela BVB lá, falou que não vai renovar mais. Eles não vão renovar e o cara não tem plano de jogar em lugar nenhum. Ele não tem ainda contrato com ninguém. Vão começar as sondagens agora. O que que tá acontecendo então? O Marco Reus, ele tem 34 anos. Jogou no Borussia Mönchengladbach. Lá, aquele nome complicado de falar. E depois foi pro Borussia. Teve inúmeras propostas de Bayern de Munique. Vários times. Até que o Real Madrid tentou levar ele alguma oportunidade. E ele falou, pra mim, dinheiro não é tudo. Olha as ideias. Se acompanha comigo. Dinheiro, pra mim, não é tudo. Jogo por amor a camisa. E aí, ele ficou no Borussia até agora que os caras vão tirar ele de lá. Ele queria ficar. Ele tinha plano pra jogar pelo menos mais uma temporada inteira no Borussia Dortmund. Mas não vai sair fora. E aí, ele é um cara que o São Paulo vai abrir mão do Ramos Rodrigues. Ou seja, vai liberar esse budget, esse valorzinho dedicado a determinado assunto. Com o Ramos Rodrigues saindo, vai ter um milhão e meio no caixa aí. Que fica meio que voando pra alguém chegar e pegar. É claro que a gente pensa, não, deixa, vão economizar lá pra arrumar o cofre. Não vão. Vão torrar o dinheiro com um monte de jogador que não importa pra nada. E aí, um inscrito aqui do canal chegou pra mim e perguntou. Juba, você viu a situação do Marco Reus? Uma sugestão do inscrito aqui do canal. Você viu a sugestão do Marco Reus? Ele chegou, vai sair do Borussia Dortmund. Fui analisar tudo. O Marco Reus, lá no Borussia Dortmund, ele de 34 jogos possíveis nesta temporada, ele jogou 26. Os números dele em 26 jogos, 6 gols e 8 assistências. É muito número. O cara está voando baixo com os 34 anos. Ele está voando baixo aos 34 anos. Quando nós pensamos assim no salário dele, claro que ele é um cara que vai ganhar bem. Mas ele é um cara que já declarou que joga sim, que o dinheiro pra ele não é tudo. Ele já é muito rico. O Borussia pagou muito pra ele. Então, daria pra fazer uma proposta pro Reus nesse programa de, ou, você vai jogar agora aí o final da Champions com o Real Madrid. Se ganhar, muito bem. Aí vai sair ganhando. Pode tentar chegar no São Paulo pra jogar uma Libertadores e ganhar e pegar o Borussia no fim do ano. Seria interessante, né? Agora, ele saindo agora, perdendo pro Real Madrid, você fala assim, ó, tem mais uma chance, tem uma revanche. Vem pro São Paulo, ganha a Libertadores aqui pra você pegar o Real Madrid no fim do ano. Seria algo muito fora da casinha ou não? Eu não faria esse vídeo falando de Marco Reus se não fosse realidade que Daniel Alves veio, Juan Fran veio, Sidorff apareceu no Botafogo, Luiz Soares veio pro Grêmio. Sabe, tem muito jogador, Paieta no Vasco. Nós temos aí no São Paulo mesmo, Lucas Moura e Rames que chegaram. Não é coisa da nossa imaginação. Os caras vieram. Então, Marco Reus é tão fora da casinha ou seria algo totalmente real se o São Paulo tivesse, sim, como fazer esse plano com base nesse um milhão e meio que vai deixar aberto aí, sobrando no caixa com relação ao Rames Rodrigues? Fale comigo aí, eu quero saber de Marco Reus agora. Tamo junto. Abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu! Abraço, meus amigos.